Vai com o padre, tô cansado, me dá um gordo de café e com fome aqui. Vamos embora com o padre, que eu também tenho com sede, com fome, tudo e tudo. Vamos comer um pé, ou menos umas bolachas que tem lá, que eu comprei ontem. Uma bolacha de sal ou o que? Porra de sal mesmo. Ai, minhas costas. Cumpadre, eu vou buscar o café com a bolacha pra nós. Tá bom, pega lá. Eu já pego um molinho. Manda aqui um pouquinho. Café bom. A bolacha. Eu não quero não, porque eu não tô com fome agora não. Já passou a fome, trabalhando a gente esquece tudo. Eu vou botar aqui. Vai com o padre. Aí minha avó, minha avó dizia que vamos dar aquelas matas no Curupira, tá no Curupira lá. O padre, pois eu não acredito nisso aí não, ó. Faz tempo que o povo fala isso aí, eu não acredito nisso aí não, isso aí é muita mentira. Vai com o padre. Eu não acho que não tira não. Mas minha avó vai falar no Curupira, viu? É porque, caralho, vamos embora lá pra nós saber. Vamos lá, mas, mas. Vamos embora, vamos. Deixa eu pegar isso aqui daqui. Pega lá, espigada, Zona. Não, pega o 38. E eu vou com a baladeia. Tá bom. Eu duvido que essa história é verdade. Não, pô, tu vai ver. Correu lá? Eu não acredito nisso não. Isso aí é história. Vamos embora. Vamos. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos começar, padre. A CIDADE NO BRASIL